Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aos domingos enviaremos um vídeo extra para vocês. Hoje nós vamos fazer brigadeiro de bolo. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso brigadeiro é uma barra de chocolate de 170 gramas, uma lata de leite condensado, granulado de chocolate à vontade e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Usaremos também um bolo pequeno. Vamos fazer com bolo de cenoura. Você pode fazer no sabor de sua preferência. Logo abaixo do vídeo nós colocamos o link com as sugestões de todos os bolos postados no nosso canal. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo nós colocamos a manteiga. Não pode esperar queimar a manteiga não. Assim que ela desmanchar nós colocamos o leite condensado. Misturamos. E agora nós colocamos o chocolate. Nós vamos ficar mexendo aqui até derreter o chocolate. Você pode fazer também com o chocolate em pó. Mas desse jeito aqui fica muito gostoso. Nós derretemos o chocolate. Agora com a ajuda de um fuê ou batedor de claras nós vamos ficar mexendo aqui sempre no fogo baixo até ferver e soltar do fundo da panela. Não podemos parar de mexer se não empelota. Se você não tiver esse fuê pode mexer com a colher mesmo. De preferência uma colher de silicone. Para não arranhar o fundo da panela. Aqui gente ele começou a ferver. Se você for fazer o brigadeiro de colher ou para comer no copinho. Nesse ponto aqui já está bom. Mas nós vamos fazer o brigadeiro para enrolar. Então tem que deixar ele cozinhar mais até soltar do fundo da panela. Para ficar na consistência de enrolar depois que ele esfriar. Aqui gente está soltando do fundo da panela. Nessa consistência aqui é que nós desligamos o fogo. Nós passamos manteiga ou margarina no prato. Para despejar o brigadeiro aqui. Agora nós vamos deixar em temperatura ambiente para ele esfriar. Ele está na consistência muito boa. Não precisa nem de levar à geladeira não. Só se estiver muito quente mesmo na sua região. Aí depois que esfriar, estiver em temperatura ambiente. Você coloca uns 15 minutos na geladeira. Agora nós vamos esfarelar metade deste bolo. A outra metade pode ser servida no lanche, no café. Agora nós passamos um pouco de margarina nas mãos. Vamos fazer umas bolinhas assim amassando o bolo. Agora nós vamos fazer assim com todo o bolo que está aqui nesta tigela. Então nós terminamos de fazer os nossos bolinhos. Nós lavamos as mãos e com as mãos um pouco umedecidas. Nós pegamos o nosso brigadeiro. Nós abrimos ele na mão assim. Nós pegamos o bolinho. Como se estivesse encapando ele, olha. Viu como é fácil? Mas como eu disse para vocês, tem que estar no ponto brigadeiro, tá? Deixar ele cozinhar bem. Aí enrolamos assim. Aí gente, como é que fica, olha. Aí passamos no granulado. Aqui gente, fica assim, olha. É o bolo com brigadeiro e o granulado. Então nós estamos terminando de fazer a nossa receita. Viu como que é fácil, gente? Nós abrimos assim, olha, o brigadeiro. Colocamos o bolinho assim. A cada bolinho que nós fazemos, nós molhamos a mão e deixamos ela um pouco úmida. Esse aqui é o último e ficou bem grandinho. Passamos no granulado. Agora que nós terminamos de fazer todos, vamos deixar uns 10 minutos na geladeira e ficar um pouquinho consistente. Quando nós fizemos assim, ele fica muito molinho. Se você quiser, já pode comer agora. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E muito saborosa. Vamos partir uma para vocês verem como fica. Olha que delícia, gente. O bolo de cenoura por dentro, o brigadeiro e o granulado. Muito gostosa essa receita. Como é uma receita caseira, nós podemos fazer o tamanho que quisermos. Mas se você for fazer para vender, tem que ser um tamanho padronizado. Então, esta é a nossa receita de hoje. Brigadeiro de bolo. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site, canaljanilores.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.